Doutor, a respeito deste fato que tomou uma proporção até a nível nacional, a versão do senhor a respeito deste fato? Olha, Jean, bom dia. Eu vim aqui esclarecer isso porque isso tomou proporções de uma coisa que na realidade não aconteceu, né? E fica muito difícil. Eu que nunca tive, assim, o hábito dessas coisas acontecerem com a gente, então você fica triste com o que aconteceu. O que eu quero vir aqui é justamente esclarecer que um dia desses há uns dois meses, quando eu vim recentemente trabalhar na Santa Casa, um dia eu fui até um armário que não sabia que era do colega que estava lá dentro da Santa Casa. Um armário no consultório número 2. Naquele dia não foi encontrado abaixador de língua espátulas para atender os pacientes. E naquele armário tinha. Pedi para que uma técnica me ajudasse, abri o armário e peguei esses abaixadores de língua. E aí sim, fiquei sabendo depois que o armário era do colega, você está entendendo? E que ele ficou chateado. Mas nós nunca entramos em discussão por isso. Nas trocas de plantões, quando ele passava para mim e eu passava para ele, eu sempre tentei passar dos pacientes, ele sempre virava as costas e não conversava. E eu por várias vezes tentei. Inclusive um dos diretores, o Nenê, ele é uma das testemunhas de que eu tentei amizade com o colega. Bom, isso foi passando quando foi na sexta-feira, um dos pacientes pediátricos que eu atendi, que é um menino chamado Davi, que deixou um piqui lá para eu pegar esse piqui depois. E alguém pegou e colocou na geladeira e escreveu o doutor Luiz. O doutor Luiz Azambuja, por engano, e tenho certeza que foi por engano, porque ele jamais iria fazer isso aí, levou para casa o piqui. O que aconteceu? Eu pedi para a secretária ligar para ele para devolver. Se eu soubesse que isso ia acontecer, nem teria pedido para ele, que ficasse com o piqui. Mas eu pedi numa inocência danada. O que aconteceu? Pedia num sábado à tarde, foi por volta das quatro, cinco horas, acho que foi justamente um horário que pegou o colega meio alterado. Ele, seis e vinte e cinco, veio trazer o piqui e mais alguma coisa. Estava realmente muito visivelmente alterado. O motivo eu não sei por que ele estava alterado. E foi aí que quando eu estava saindo da Santa Casa, vindo para casa, tomar um banho, me descansar, que estava em companhia da minha esposa, na frente ali da Santa Casa, eu fui atacado por ele, com açocos e pontapés. E aí, quando eu fui atacado, eu tentei me defender. Não ataquei ele em nenhum momento. Todo momento eu tive na defensiva. Foi na hora lá que eu encontrei, igual disse aqui, você está vendo aqui, uma faquinha de mesa, de cortar bife, quando você corta bife no prato, que foi com que eu me defendi com ele. Eu não parti em nenhum momento para cima dele. Eu fui o agredido. E devido ao fato de tomar essas proporções, que está a nível nacional, é que eu vim explicar isso. Ainda mais porque a Santa Casa, igual eu estava conversando com os diretores, já sofre muito com a imagem de que... E a Santa Casa, eu estou ali trabalhando, eu vejo tantas dificuldades. Então eu quero que aquilo ali dê certo. Aquilo ali é da sociedade. E eu estou ali dentro, eu não quero que aquilo dê errado. Então o fato de eu vir aqui e explicar isso, é justamente porque as coisas tomaram as proporções. Igual alguém fala em tentativo de homicídio, como se tivesse assim uma... Alguém foi lá, esperou alguém, tentou... Não, não, isso foi uma coisa casual que pegou o colega descontrolado e eu na saída de um plantão. Né? Agora, eu estou muito chateado, muito triste com o que aconteceu. Não vou negar. Não sou mais o mesmo nesses três últimos dias aí desde o acontecido. Fico dentro de casa, tenho muita vergonha. Se eu pudesse fazer qualquer coisa, como não ter pedido o piqui, não ter pegado aquela bendita abaixador de língua, espátula que estava lá no dia. Enfim, saído alguns minutos antes, eu faria qualquer coisa para que isso não acontecesse ou não tivesse, né, acontecido. Mas eu não posso votar no passado. O que eu posso fazer é lamentar e dizer que foi uma fatalidade. Né? O que eu vou dizer? Comigo eu não tenho hábito de acontecer isso. Se com o colega tem, isso aí não me interessa. Agora, comigo eu não tenho hábito de acontecer isso todo dia, não. É importante relatar também, doutor, que essa confusão, diferente do que está sendo comentado, ela não aconteceu dentro da unidade, ela aconteceu fora. Exatamente. Foi ali fora, onde tem um negócio, alguma coisa lá, um despachante, que cuida de privates lá, fora da unidade. Justamente no momento que eu estava vindo para casa tomar um banho, fazer a barba, porque quando, né, no final de um... de uma jornada, você vem descansando. Era o meu horário de jantar, assim, que cada um tem, entre um plantão e eu, tem um horário de jantar ali. Foi fora da unidade. Não foi lá dentro. Foi um horário bem tranquilo. E eu não sei, porque eu até hoje não consigo entender, porque eu não vejo, assim, um motivo. Né? Alguma coisa, assim, porque para você ter uma discussão e agredir alguém, você tem que ter alguma coisa muito palpável. Eu não vejo por que o colega foi me atacar daquele jeito. Eu não vejo um motivo, Jean. A gente sabe que os comentários sempre correm, doutor, mas chega até a se dizer na cidade que o senhor foi levado pela polícia. E isso não aconteceu. Levado pela polícia para? Para o SISC. De jeito nenhum. Eu peguei meu carro e fui lá no SISC. Quem me atendeu foi um rapaz chamado Júnior. Né? E eu cheguei lá e fiquei esperando ele me atender. E me atendeu muito bem. Não, Deus o livre. Não, nada disso. Agora, depois de toda essa situação, sabemos que é difícil para o senhor poder estar passando por isso, mas o que dizer à comunidade de Pontes da Serna? Que eu lamento, me sinto envergonhado do que aconteceu, fico triste com o que aconteceu, não tenho hábito que me aconteça, e se eu pudesse ter evitado, eu teria evitado o máximo. Muito, olha, já pensei, eu peço perdão para a comunidade, e todos que precisarem de mim, afinal, a minha vida é ser médico, eu vivo disso, eu trabalho por isso, é a coisa que, depois da minha família, o que eu mais amo na minha vida é o meu trabalho, mas estou muito triste com o que aconteceu. e eu morro assim, e eu 식alei, jaábana a minha vida é mais fácil. e eu arrumo, E eu vou passar-o logo,